Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez saiu o executor no Clash Royale Nós vamos comprar ele, tentar upar ele pra caramba e fazer batalhas com ele pra gente ver como que vai ser isso aí Ele parece ser uma carta bem interessante porque ele dá dois hits cara, um indo e um voltando Isso é excelente, é fantástico e nós vamos testar isso agora galera Bom, ele tá aqui na nossa loja, deve estar na loja de vocês, deve estar na loja de todo mundo Por 400 gemas galera, eu vou comprar o baú com ele, com 400 gemas E depois eu tô aqui com 15 mil gemas, vou comprar alguns baús que vem o executor Galera, a gente tá com 15 mil gemas, vamos tentar pegar 30 mil likes nessas 15 mil gemas Eu que só quero 2 likes por cada gema cara, e eu tenho certeza que a Anarquia vai conseguir Eu posso tá com a voz um pouquinho rouca porque eu acabei de acordar, que eu acordei cedo Pra poder gravar esse vídeo, meu cabelo não tá 100% Tá, mas tá bom Beleza, vamos comprar aqui o executor galera Comprar, beleza E agora vamos comprar aqui alguns baús cara O baú gigante, ela vem carta épica Ela vem de certeza 30 cartas raras Vamos comprar aqui um baú gigante só pra gente ver se vem Vem uma épica Tá, eu acho que vale a pena então pra gente comprar o baú mágico galera Vamos comprar um de cada que a gente é maluco E não vai vir um executor, eu tô ligado É carta nova, é difícil Eu vi Na TV Royale Um cara level 13 já tá com o executor nível 8 Mano, nível 8 Meu Deus Guardas, Mega Servo, Pekka Beleza 16 executores Galera, 16 executores Isso é excelente E um Spark Mais um Spark, a gente consegue colocar nosso Spark Nível 3 Isso é excelente Isso é excelente 16 executores Caraca Eu vou comprar mais um baú super mágico Galera, só de maluquice Esqueleto, Goblin, Lanceiros Goblin com Dardos, perdão Mini Pekka Espírito Clone Fúria Tá, eu acho que dá pra gente comprar mais um Não dá pra gente comprar mais um Deixa eu ver aqui Cadê ele? Executor Ele é uma carta épica, galera Novo Vamos melhorar ele Eu acho que dá pra gente colocar ele no nível 3 Galera Eu vou montar um deck com ele Mas a gente jogar com uma carta épica Nível 3 É fraco Opa Opa Nível 4 Perfeito Agora tem que ser 50, né? 20 Bom Se a gente conseguir mais 10 executores, galera A gente consegue colocar ele no nível 5 Aí já se torna algo jogável Deixa eu ver a vida dele Tá com 1010 de vida Ele não morre pra bola de fogo Tá dando 140 de dano nos inimigos, galera Então 140 duas vezes Porque ele joga na 140 Aí o machado dele volta Dá mais 140 Dano pro segundo de 58 Cadê na torre? Dano em torre Não diz Mas deve ser o mesmo dano, então Que ele dá nos inimigos Bom Vamos terminar com essas nossas gemas Vamos comprar agora tudo Baú mágico Se bem que eu acho que o baú Baú gigante Vem mais, mano Ou não Eu posso estar enganado Beleza, beleza Eu vou conseguir upar nosso Goblin com Dardos também, galera Eu vou conseguir colocar ele nível 8 Porque não vieram 4 executores ali no lugar do barril de Goblin Beleza Não dá nada Beleza Gigantossauro Servos Tornado? Não, mano Eu quero o executor Seus malditos, cabeçudos Vamos abrindo que nós somos malucos, galera Vamos abrindo E amanhã Eu acho que amanhã vai ter vídeo com Duda, galera Porque vocês escreveram tanto nos comentários do vídeo anterior Acho que deu uns 5 mil comentários Dizendo que Duda merece Quem não sabe o que Duda merece Vai lá no vídeo de ontem e vê o que ela merece O que a galerinha falou Beleza Baby Dragon Tá, eu consigo comprar mais 3 É bom que a gente vai ganhando um ourinho Barro de Elite WhatsApp, Cavaleiro Velho Tá vindo muito Goblin com Darda agora Antes não vinha Opa Lendária no baú mágico, galera Lendária no baú mágico Isso é excelente Nossa, eu tô incomodado com meu cabelo Meu Deus Ele não tá do jeito que eu quero Ele não tá do jeito que eu quero, velho Cabelo maldito Mas dá nada também Beleza Vamos abrir aqui Bárbaros Horda de Servos Cabana Cara, tá vindo Goblin com Dardos muito, velho Agora vamos abrir um baú gigante Não, não vamos abrir mais nada Bom, mas eu tenho aqui Algumas baús pra gente abrir também Tem dois baús grátis Nice E dois baús de prata também Pra gente dar uma aberturazinha Pra ver de qual é a parada Beleza Nós ficamos com o Executor nível 4, galera Se a gente conseguisse colocar ele pra nível 5 Seria melhor Vamos montar um deck aqui Pra gente tentar Eu acho que eu vou usar esse deck aqui mesmo Eu acho que eu vou usar esse deck aqui mesmo Só que no lugar do Mago de Gelo Esse deck aqui é do Ryan BR Do nosso clã Eu acho que no lugar do Mago de Gelo Eu vou usar o Executor Deixa eu ver quanto Eu nem vi quanto que ele é de Elixir 5 de Elixir, mano Ele é 5 de Elixir Eu não sei se eu tiro a Bola de Fogo Tá, eu vou pensar o que eu vou fazer aqui, galera Beleza, galera Montamos um deck aqui Que eu achei que ficou interessante Com Executor, exatamente É um deck que eu peguei do cara do Nova Esqueci o nome dele Ele tá no TV Royale Achei bem interessante esse deck E resolvi trazer aqui no canal Pra vocês verem também Como que vai ser No caso, é Tronco Relâmpago Zap Espírito de Gelo Gigante Executor Mini P.E.K.K.A. E Servos, galera Bom, vamos buscar aqui uma batalha E vamos ver o que a gente consegue disso aí Eu fiz uma batalha antes E ganhei esse baú mágico Porque eu sou maluco Beleza, galera Pegamos o Strong Like Zero vezes 5 Dragon Empire Beleza, beleza Por que ele não colocou o Strong Like Zero vezes 5 5 a 0 Olha, vamos começar com o nosso Gigantossauro Uns servozinhos aqui Só pra tentar segurar a onda dele Beleza Corredor nível 9 Forte, forte, forte Vamos colocar o Executor Atrás do Gigante Galera Ele dá tanto dano Na tropa aérea Como terrestre Vai 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 Distração 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 Básica Entra, entra Gigante Droga O Gigante tinha que ter entrado na frente da P.E.K.K.A., galera O Gigante tinha que ter entrado na frente da P.E.K.K.A., mano Beleza Mas demos um daninho ali ainda Demos um daninho ali ainda Nossa, a gente vai tomar esse dano Vamos tomar esse dano Beleza, beleza Bom, eu acho que vou colocar Vamos fazer um combozinho Só de sacanagem Desse lado aqui Não Deixa aí, deixa aí Tronco aqui Você aqui Você aqui Você aqui Beleza, beleza, beleza Beleza Deu muito ruim, não Deu muito ruim, não Vou jogar a horda de... Droga Chato, velho Chato com esse... Exército de esqueletos Beleza, dá nada agora Dá nada Dá nada, dá nada Gigante ou seco aqui na frente Executor Aqui atrás Só de boa Sacanagem Beleza, beleza, beleza Ele... Isso mesmo Fica jogando os Minions Na frente do executor Faz isso sim Faz isso Que isso é... Isso é sucesso Igual disse com o KUMP Faz isso sim Que isso é sucesso Mano Beleza Beleza, vamos ver o que vai sair disso aí Galera Vamos ver o que vai sair disso aí Beleza Beleza, moleque Não tem como Não tem como O executor é muito bom Um zapzinho aqui na... Aqui Só de bobeira Só de bobeira E já era Levamos pra casa Mais um executorzinho em campo Caraca Muito bom Muito bom Eu particularmente gostei Do executor Galera É... Foi uma carta que eu achei maneira Eu achei muito interessante Ele dar aqueles dois hits Um pra frente E um voltando Ele acaba Com a horta de servos E com os servos Facilmente Cara Tu viu que o cara Colocou a horta de servos Em cima da cabeça Do meu executor Ele lançou o machado dele Na hora que voltou Acabou com tudo Bacana Gostei muito E obrigado a vocês Que assistiram Galera Se puderem Deixa aquele super like Muito importante Eu agradeço Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem